Você sabia que existe um jogo pra celular parecido com o GTA? Então, esse daqui é o Rebaixados Elite Brasil, um joguinho mobile. E meu, a gente pode pegar carro do Brasil. E hoje nesse vídeo eu, junto com meu amigo Mutano, a gente pegou e tunou uns carros insanos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mutano, você parece aquele meme lá, velho. Não é? Aquele meme não, mano? Aquele cara lá do meme? Eu não sei o que, mas eu não lembro o que, mano. E aí, mano? Dá uma sentadinha aí, Mutano. Dá uma sentadinha. Puxa, é forte. Dá uma sentadinha, pô. Ó, a gente tá junto com uma pessoa aqui que eu não sei quem que é. Esse daqui é o Rebaixados Elite Brasil, galera. Online, tá? Segundo episódio. Vamos explorar um pouco mais do jogo. Aí, esse carro aqui, esse Jetta, é teu? Não, meu carro é esse aqui. É o vermelhão aqui, ó. Ó, que Jetta rebaixado, mano. Achei da sonzeira. Mano, você é uma SW4, velho. Uma Toyota. É, mano. Ó, SW4. Top, mano. Aí, olha o meu aqui, ó. O meu, Mutano. É esse daqui, ó. É um corcinha, fi. Aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui pra tu, ó. Eu vou baixar o vidro dele aqui. Ó. Ó, Mutano, ó. Baixei o vidro aqui, ó. Abre a porta, ó. Entra aí, fi. Consegue, não? Tá dentro, né? Ah, você não consegue, né, velho? Fechar aqui as portinhas. Tu travou? Ai, 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 ai Só o meu zinagoiaba Daqui a pouco a gente levanta aqui o som, ó O porta-mala, ó Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Ó, galera, dá pra ver se é o sapatinho do Mutano Caraca, irmão Que rolê Ih, mano, o meu carro tá tão rebaixado Eu pego tanta velocidade com ele Que eu posso capotar muito fácil com ele Ó Ah, moleque Cadê o quebra-mola, Mutano? Cadê o quebra-mola? Eu quero ver se eu... Pra esquerda ou pra direita Eu acho que aqui, ó, aqui deve ter Eu quero ver se vai arroscar o meu Corsa Que ele tá... Tu caiu? Ah, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha que fera Tem uma piscina aqui na casa, ó Deixa eu ver se tem como tomar uma banha Tem? Tchá Aqui, ó, tem as escadinhas aqui mutando aqui, ó Ah, boa, boa, boa Tem as escadinhas Ó, não tem como comprar casa ainda Esse daqui, galera, é o mapa do jogo, tá? É tipo o GTA do Brasil Tem autoescola É, lá você precisa ir na autoescola, Mutano Sabe o que a gente tinha que fazer, Mutano? O quê? A gente tinha que fazer uma competição de tunagem E, pessoal, deixa o like aí, tá bom? Pra mais vídeos de rebaixados Elite Brasil Ó, ali tem uma quebra-mola Você acha que enrosca ou não enrosca? Enrosca nada, filho Só vai Você acha que não vai enroscar? Tem um quebra-mola ali mesmo? Cadê? Vai ter um quebra-molinha aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí Vai, 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 vai Vai enroscar? Aqui, ó Ah, eu quero que você passe com tudo Olha Aqui também é brabo demais, ó Não, os cucurutos Hã? É os cucurutos Cucurutos? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa Pegou um pouquinho Pegou Ó Opa Ah, vou passar com tudo Meu carro tá biturbo, velho Ó o radar de velocidade Não, tem mesmo Tem um radar Será que toma multa? Acho que toma Tem uns malucos ali de Land Rover Ó aqui, ó Alguém roubou teu carro, velho? Eu acho que pegaram, velho Ah, aqui não passa, não Olha quem tá no bar do seu Zé, velho Quem é esse cara, velho? Tomando uma Não, 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 não E aí, galera Qual é a boa? Fala com... O cara tá sentado aqui E aí, irmão Fala comigo, bebê Ele tá escutando uma música, ó Olha o sonzão aqui, ó Encontramos uma no bar do seu Zé Escutando música O que é que tu quer, Mutana? Sopa Sopa de morango Ai, pai, para Aê, vem aqui ver a casa que eu tô construindo Essa casa aqui, ó Que é o entulho, né Que tão tirando as coisas da casa, ó Tô fazendo uma casinha humilde aqui pra mim, ó Ó as vigas aqui, ó Ó, essa aqui é a minha casa que eu tô fazendo, filho O que é que tu acha dessa casa? Gostei, gostei, pô Massa, né, Mutano? Fala aí Então, aí não tem luz ainda, mano Ah, eu vou pegar várias casinhas aqui Comprar várias casinhas pra vender, sabe? É, viver de aluguel, viver de aluguel Pega teu carro aí antes da gente tunar E vamos fazer um racha com ele, fechou? Bora, bora, bora Eu tô pegando aqui Pega ele aí SW4, esse carro aí é de fazendeiro, velho Carro da agro Vamos subir aqui Vamos subir a comunidade aqui Ó, Mutano tá vindo ali, ó Mutano tá vindo com a Com a caminhonete dele A caminhoneta Ó Subindo aqui a comunidade aqui, ó Bora, bora, bora Pô, tá rebaixo, tá socado meu Corsa, mano Ó, meu carrinho também Ah, tá como aqui, fi? Teu carrinho tá top, né, mano? Passa, vai Passa na frente aí Passa na frente Caraca, tem primeira pessoa, visão? É, coloca na frente Ó o somzão do Mutano Nem no GTA V tem isso, mano Nem no GTA V tem isso, fi É direitinho, né? Cadê tua casa aí, mano? Aqui, ó A minha casa tá mais pra cá, ó Minha casa tá no Natal, fi, fi Chama Vem, 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 vem Pô, mano Por que que tem a cara desse Por que tem o rosto desse cara Ali com óculos Juliette Em todo lugar, mano? Ele é dono do morro? O cara é bom É bom, é brabo, né? O cara é brabo O cara é brabito Brabito? Oi Onde que tu ficou com o teu carro? Tô chegando aí, tô chegando aí Pô, Muta Eu não falei que era pra ser na autoescola, mano, é? O cara não sabe dirigir, família Meu Deus do céu Vai Ajuda aqui Aí, aí, aí Boa, boa, boa Vou dar umas porradas Vou dar umas porradas Meu Deus Mano, você acha que você pode subir com tudo com esse carro aí? Vai, vai O carro ainda suma Em teoria você dá pra andar em tudo, né, mano? É, é pra andar em tudo É uma exilvência aqui Vai Vai, 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 vai Meu Deus, Mutano Ah, que carro ruim, meu Deus do céu Tá a banheira esse negócio Mutano, o negócio é o seguinte, papai Vamos lá tunar esse carro, velho Nossa, galera Tem tanto carro legal aqui Que eu tô pensando em pegar um outro carrinho, hein, velho Mano, um up Ó, galera Eu vou tunar aqui um up, hein Esse carro aqui é top Sabe como meu irmão tinha um up, Mutano? Meu irmão tinha? Meu irmão tinha um up Primeiro carro dele foi um up Nossa, essa roda aqui fica insana O upzinho é estilo, hein, mano Duvido que você... Teu up vai ganhar do meu, hein, Mutano Ah, mano, o meu eu vou socar tudo, hein, velho Vai ser top o teu up? É, é louco, mano Ah, o meu eu lancei até uma cambagem negativa nele, papai Ó, galera Eu vou lançar um som aqui, ó Qual cor que você vai lançar? É surpresa? Ah, Mutano Nossa, quatro portos up, mano Moda, moda massa Ó Tá, 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 tá O motor tá massa Instalei o turbo, ó Neon, né, Mutano? Neon Vai ser 4x4, tá ligado? Nossa, o meu tá muito brilho, velho Olha, Mutano, vai ser difícil você ganhar de mim, hein, velho Nossa Ó, galera O Mutano já tá entrando aqui no servidor E na boa Saca só meu up Pô, upzinho a massa, hein, mano Nossa Mutano Oi Nossa Eu tô muito apaixonado por Galera, olha por dentro do meu up aqui, ó Ó Ó a sonzera, ó Nossa, escuta só, galera O som do turbo, ó Nossa Nossa É, já vamos falando uma latinha de 0 a 10 aí, hein, família Vou, hein Pegou 167 Tá correndo Você rebaixou tudo? Eu não rebaixei tudo, não, velho É, tu vai ter uma surpresa Do meu up aqui, né Quero só ver se o teu up Ficava mais rápido que o meu Duvido, meu parceiro Deixa eu ver se o carrinho velho teu aí Caraca, coisa mais feia, mano Sai fora, mano Carro velho Carro velho Pô, mano Tu fez um monster truck, velho Isso aí é um zaba, meu parceiro Um zaba do GTA? Parece um zaba, mano Galera Que nota vocês dão de 0 a 10 aí pra tonagem? Não, não, não Vou estacionar aí do lado, Mutano Vamos ali pra rua Vem que tem, meu parceiro Vamos ali pra rua pra não estacionar um do lado do outro aqui, ó Nossa Tu fez um monster truck, irmão É um zaba, mano Ah, mas o meu O meu, como que o meu ficou? Ó, o teu ficou chadazinho, mano Mas o meu ficou melhor O meu ficou chadazinho Ficou muito melhor do que o teu, mano Aê, vamos lá, Mutana Fazer um pega Uma racha Bora, meu parceiro Não tem pra mim não, meu parceiro Ó, vem aqui e me segue, ó Olha, olha, olha Meu Deus, velho Que ele pôr, que ele pôr Que ele pôr Quebra de asa, meu parceiro Eita, eita, eita Ah, não Tu quer que eu lance essa também, papai? Eita, eita Ah, ó, quebra de asa Ó, ó Tu quer que eu lance essa aí também, Fih? Ó, 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 ó Hein Manda Essa aí, ó O máximo que eu consigo é essa aqui, ó Vai, 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 vai Ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó Chama Vai, 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 vai Pô, tinha que ter como espinar umas pipas aqui Aqui, né, mano? Beleza Rebatei meu carro, mano Meu Deus do céu, mané Ó, o Mutano é campeão, galera Em extra-gatonagem, Fih Ó, ó, ó 3, 2, 1 Vai Vai, Pô Vai, Pô Vai, Pô Vai, Pô Tá sujando meu corpo Ó, meu compadre Não pega não Tamo de up Compacto pra quem vê Gigante pra quem anda Ah, moleque Gostou dessa, né, Mutana? É, muito boa, muito boa Essa foi boa, mano Eu sempre esperei pra eu lançar essa Falei com o Gigi Pra fazer diferente Bora, chapate Que parei de dançar Gigi que é a menina Que cansa em paz Pô, dá pra deixar o porta-mala RGB Olha isso Aí, Mutano A galera vai ter que decidir qual que ficou melhor, né? O meu Com certeza, sim Olha que legal É, mais ou menos Mas é isso, pessoal Tamo junto Valeu aí, Mutano Valeu Até mais Deixa o like, pessoal Fique ligado no canal Que vai ter uma novidade bem legal pra vocês aí Tá bom? É nóis Fui E tchau, tchau